Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Melhoria da qualidade do ensino na gestão dos recursos da saúde e o sistema único de segurança pública. Esses são alguns desafios em debate no segundo Fórum Nacional de Controle promovido pelo Tribunal de Contas da União. O presidente Michel Temer participou da abertura. Obras inacabadas, dinheiro que não chega onde deveria. O mau uso dos recursos públicos afeta diretamente a vida da população. Para discutir formas de assegurar a execução correta das ações públicas e evitar o desperdício, o Tribunal de Contas da União realiza o Fórum Nacional de Controle. Nesta segunda edição, saúde, educação e segurança são o foco. Nós temos que fazer um trabalho preventivo para evitar as obras inacabadas e prédios abandonados e também para diminuir os desvios, fraudes. Com esse trabalho preventivo é possível. Portanto, hoje nós temos já avançado muito. Nós temos mais de 500 auditorias em todos os campos onde mostra as dificuldades da saúde, onde mostra as dificuldades da segurança, da infraestrutura de todos os setores da vida pública brasileira. A ideia é integrar as instituições de controle externo e interno da União, dos estados e municípios, dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. O presidente do TCU destacou que a instituição já acompanha temas importantes para o país, com a produção de relatórios sobre os problemas mais comuns. Raimundo Carreiro disse ainda que o Fórum vai ajudar a gestão do novo governo. Este fórum estimulará o compartilhamento de boas práticas para a gestão, a capacitação e a promoção de ações de controle no intuito de contribuir em especial com os novos governos eleitos que tomaram posse já a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Para a Procuradora-Geral da República, maior controle significa melhor gestão dos recursos públicos. Ela também ressaltou a contribuição que será dada ao novo governo eleito. Uma iniciativa como esta, oferecendo suporte aos novos governantes, vem de encontro às iniciativas exercidas pelo governo federal, que também tem apostado em eficiência e agora entrega o país em melhores condições econômicas do que as recebidas no bienio. Há um ano, o presidente Michel Temer assinou o decreto para que o Serviço Público Federal aumente a eficiência e estimule a transparência e a inovação. Na abertura do Fórum Nacional de Controle, Temer lembrou do ato e disse que já foram registrados avanços. Ele também falou da parceria entre os poderes na administração pública para a construção de um país mais eficiente. Tive a satisfação, durante o nosso governo, de verificar uma integração absoluta entre a CGU, entre a Transparência, entre o Tribunal de Contas e entre o Ministério Público da União. As nossas instâncias de controle externo, portanto, dedicam-se, na verdade, dia e noite, à missão das mais produtivas. É uma missão que, na verdade, visa construir um Estado mais eficiente, mais enxuto, mais transparente. E agora, um balanço das inscrições no programa Mais Médicos. Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, quase 6.400 médicos já se inscreveram na seleção emergencial para substituir profissionais cubanos. Entre eles, 2.209 já escolheram onde vão atuar. A opção é feita na hora da inscrição. O ministro da Saúde, Gilberto Walker, adiantou, durante uma agenda em Petrolina, Pernambuco, que o prazo para as inscrições, estabelecido atualmente até o domingo, dia 25, deve ser ampliado. O objetivo é diminuir os problemas causados por ataques de hackers, que estão sendo observados desde a manhã de ontem, quando ocorreu a abertura das inscrições. O Ministério ainda adiantou que vai possibilitar que o médico que quiser se apresente no posto de trabalho imediatamente, antes mesmo de 3 de dezembro. A medida visa evitar qualquer prejuízo aos pacientes com a saída dos médicos cubanos. No total, são 8.517 vagas ofertadas. Um segundo edital para profissionais estrangeiros sem diploma revalidado, tem lançamento previsto para a próxima segunda-feira, dia 26. Para mais informações, basta acessar maismedicos.gov.br. E nós vamos agora ao vivo falar com a repórter Daniele Popov, que está acompanhando o trabalho da equipe de transição lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Oi, Dani, boa tarde. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro ainda não retornou aqui ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição. Nós tivemos a informação de que ele está lá na residência oficial da Granja do Torto, que fica um pouco distante daqui, né? E aí vale lembrar, né, Roberto, que no primeiro pronunciamento conjunto entre Temer e Bolsonaro, o presidente da República, Michel Temer, ofereceu a residência do Torto para que Bolsonaro ficasse aqui em Brasília durante esse período de transição. Bom, ontem eu trouxe aqui também, Roberto, os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Hoje pela manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro tomou um café da manhã com os três comandantes das Forças e na saída falou com a imprensa. Bolsonaro reforçou que vai indicar para seu ministério apenas pessoas que tenham, que sejam da área, né, que sejam técnicos das pastas que vão comandar. Vamos ouvi-lo. Vou botar pessoas que entendam do assunto naquela pasta, defesa, quase estrelas. E assim está sendo, economia, economista, assim está sendo, na saúde, um médico. A educação não vai ser diferente, e meio ambiente também. Jair Bolsonaro disse que quer fazer um trabalho de equipe, né, para que o Brasil saia ganhando acima de tudo. É o Brasil acima de tudo, é o patriotismo, é o respeito, é a hierarquia, é a disciplina. É fazer um Brasil diferente, de modo que esse povo possa ser feliz no futuro. Olha, já aqui no início da tarde, o ministro da Transição, Onyx Lorenzoni, conversou com a imprensa também. Ele fez um pequeno balanço sobre os trabalhos, né, dos grupos aqui no governo de transição, e ressaltou, inclusive, que a comunicação com o atual governo do presidente Michel Temer está sendo bastante fluida. Lorenzoni também falou sobre as novas indicações que devem ser feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e reforçou que não há ainda uma indicação para o Ministério da Educação, mas que essa é uma prioridade do governo de Bolsonaro. Nós queremos que, como política de governo, o governo de Jair Bolsonaro possa tentar, a partir desse mandato, o Brasil buscar o analfabetismo zero. Porque, como a gente vive no século XXI, com 9% das nossas crianças analfabetas, nós não podemos ter as nossas crianças na oitava série sem saber ler e escrever. Nós não podemos ter os nossos jovens chegando à universidade sem capacidade de resolver uma equação simples ou com incapacidade de poder fazer uma interpretação de texto. E essa será uma bandeira afirmativa do governo de Jair Bolsonaro. Reforçando, então, apenas que na agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro estão despachos internos aqui no gabinete de transição. Roberto, volto com você. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número este aqui que aparece para você é o 619-9867-8787. Uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.